Oi, eu sou a Tainá. Oi, eu sou a Isabela. Oi, eu sou a Amanda. Eu sou o Lucas e nós somos o Propaga Química. Já vimos no vídeo anterior que a pesquisa realizada pelos químicos pode ter um cunho estritamente básico e colaborador para a compreensão do mundo em que vivemos, quer seja ligada às áreas da biologia e da bioquímica, onde nosso conhecimento atua na estrutura das moléculas e permite a interpretação do modo do funcionamento da interação com o meio que acerta, como também em certo campo da geologia, astronomia, física e engenharia. Entretanto, a pesquisa em química pode também ser direcionada para aspectos práticos, provendo a sociedade com um largo espectro de produtos, os quais possibilitam o desenvolvimento da economia e a melhoria da qualidade de vida. Nesse contexto, é quase certo que determinados estágios de fabricação de novos produtos introduzidos no mercado contam com o auxílio os esforços criativos de um químico. Bom, este é um vídeo especial para quem gosta muito de química. Iremos falar tudo sobre a profissão do químico e a escolha do curso, claro. Você sabe o que um químico faz e quais são suas áreas de atuação? Então, assista o vídeo até o final. Bom! Bom, os cursos oferecidos nas universidades preparam os profissionais da área química para atuar nos mais variados setores do mercado de trabalho, na indústria, em centros de pesquisas acadêmicos ou industriais, em escolas e em diversos outros segmentos associados à produção, distribuição e comercialização dos insumos e equipamentos do setor químico. Ao iniciar o curso de graduação em química, independente da sua vocação, todos os alunos recebem uma formação fundamentada em conjunto comum de disciplinas teóricas e experimentais nas áreas de química analítica, inorgânica, orgânica, fisico-química, bioquímica, além de disciplinas de matemática ou física. De maneira geral, os cursos de química no Brasil apresentam formação em bacharel em química, que possui desdobramentos voltados para o aprofundamento de conceitos e técnicas de maior interesse para a pesquisa científica. As modalidades industriais, que possuem cursos específicos voltados para o aprofundamento de métodos de processo aplicados. A licenciatura, que possui um corpo de disciplinas, de educação, de interesse dos alunos que desejam seguir uma carreira de docente em qualquer nível. A estrutura curricular dos cursos de química são organizadas para que os estudantes possam optar por diferentes habilitações e ênfase da sua escolha, que pode variar dependendo das instituições que vai estudar. Podemos destacar alguns exemplos de habilitações ou ênfases existentes no Brasil, os quais você pode se identificar. Como, por exemplo, o bacharelado em química. O bacharelado em química é um profissional de caráter generalista, capacitado a atuar em laboratórios de desenvolvimento ou melhoria de produtos e processos, em laboratórios de análises químicas, na área de pesquisa e desenvolvimento, quer seja na pesquisa tecnológica para o setor produtivo ou na pesquisa pura acadêmica, visando a geração de novos conhecimentos, além de outras atividades que necessitem de profissionais com sólida e abrangente formação em química e de instrumentação em química. Bom, para atender a formação generalista, o bacharelado em química possui profunda formação e aspectos fundamentais e conceitos de química, física, matemática e domínio de técnicas básicas e avançadas de laboratórios em instrumentação, de forma que a compreensão e explicação dos fenômenos físicos e químicos possam ser interpretadas à luz da experimentação e associação com modelos teóricos. Além das disciplinas de ciclo básico, cursadas por todos os alunos de curso do bacharelado, o aluno pode direcionar a sua formação se aprofundando em determinadas áreas do conhecimento químico. Como exemplo temos o curso com ênfase em bioquímica e biologia molecular. Uma dessas opções é a ênfase em bioquímica e biologia molecular. Atualmente, essas áreas constituem linguagens e alicerces comuns de muitas áreas de conhecimento e ferramentas imprecedíveis para soluções de diversos desafios tecnológicos. Também se reconhece que o currículo básico de química é na Universidade Brasileira, o mais adequado para a formação de bioquímica, com sólidas bases teóricas e experimentais em ciências moleculares para compreender, agir e resolver problemas de natureza biológica e ambiental. E ainda podemos encontrar o curso com ênfase em biotecnologia. É um profissional com características similares ao bacharel em química com atribuições tecnológicas, porém com uma especialização em técnicas, procedimentos e processos do setor biotecnológico e é capaz de atuar em indústrias ou em laboratórios de bioquímica, biotecnologia, desenvolvimento e aprimoramento de processos, metodologias de produção e análises de insumos biotecnológicos. Bom, ou você pode estar interessado em fazer um curso com ênfase ambiental, talvez? Bom, a ênfase ambiental busca proporcionar ao profissional uma visão global do ambiente, percebendo as consequências físicas, químicas e biológicas decorrentes das ações, principalmente antrópicas, nos processos existentes do nosso planeta. Bom, essa ênfase está principalmente embasada no contexto atual da sustentabilidade. Um curso de química com orientação em química ambiental fornece subsídios para que o estudante adquira uma formação química que privilegie o meio ambiente. Os profissionais com essa formação, Tainá, compreenderão o processo de movimento e estocagem de materiais no ambiente, adquirindo ainda ferramentas para o diagnóstico e a interpretação de resultados sobre o comportamento de xenobióticos, levando em conta a qualidade de vida do ser humano. Paralelamente também, se pretende iniciar o aluno no desenvolvimento de materiais e processos para o ambiente. Além disso, disciplinas abordarão legislações de proteção ambientais vigentes e são igualmente importantes, principalmente para a agregação do conhecimento e difusão social do mesmo. Assim, a química é a ciência-chave para a minimização de vários problemas ambientais, uma vez que o equacionamento de muitos desses problemas passa pela compreensão dos mecanismos de reações entre moléculas poluidoras e suas interações com o meio ambiente, incluindo as consequências dessas interações sobre a saúde humana. No contexto multidisciplinar, a química pode ser útil contribuindo para a compreensão da mobilidade e destino de poluentes, no desenvolvimento de métodos seletivos e mais sensíveis de análise, na proposição de mecanismos para rotas sintéticas mais simples e eficientes, na construção de filtros retentores que ou que catalisam o processo de destruição de espécies químicas indesejáveis, e no desenvolvimento de novas formas de energia e entre outros pontos. Mas, se você tem um perfil mais industrial, você pode se surpreender com um curso com ênfase em química tecnológica industrial. É um profissional com formação básica similar ao bacharel em química, mas com uma especialização em processos industriais, capaz de atuar nas diversas fases da produção industrial, podendo inclusive assumir a responsabilidade técnica de operações e processos. Com atribuições tecnológicas, o profissional poderá efetuar estudos, investigações, experiências e análises de caráter prático relacionados com a composição, as propriedades e as possíveis transformações das substâncias, aplicar leis, princípios e métodos conhecidos para descobrir e criar novos produtos químicos, para encontrar novos usos para os produtos já existentes e novos métodos de produção também. Além disso, resolver problemas industriais específicos da sua área, tais como ensaios e pesquisas em geral, pesquisa e desenvolvimento de métodos e produtos, análise química, fisicoquímica, química, biológica, bromatológica, toxicológica, legal, padronização e controle de qualidade. Poderá exercer atividade de direção, responsabilidade técnica, consultoria, elaboração de orçamentos, divulgação, comercialização, vistoria, perícia, serviços técnicos no âmbito das respectivas atribuições citadas. Poderá exercer, além disso, as atividades acima relacionadas no âmbito da produção e dos tratamentos prévios e complementares dos produtos químicos e resíduos, ou seja, da operação, manutenção, condução e controle de equipamentos, instalações, processos industriais de estudos técnicos e técnicos econômicos, pesquisa, desenvolvimento e execução de operações, processos e processamentos na indústria química. Destina-se primordialmente à atividade industrial. Mas se você já tem um interesse específico na área da indústria alimentícia, você pode escolher fazer um curso com ênfase em alimentos. A ênfase de alimentos busca proporcionar ao profissional uma formação para além de um mero conhecimento na composição química dos alimentos e bebidas. Os profissionais formados nessa ênfase poderão influenciar substancialmente os padrões de qualidade de alimentos, bebidas e, ao mesmo tempo, interagindo com outros profissionais de formação complementar, propiciando uma oportunidade de orientar e implementar alterações tecnológicas com fundamento e conhecimento em parâmetros físico-químicos. Acabou por aí não! Você também pode se interessar por um curso com ênfase em gestão de qualidade, por exemplo. Bom, a ênfase em gestão de qualidade busca formar o profissional com conhecimento fundamental de sistema e ferramentas para a gestão de qualidade em química. Bom, a química tem assumido cada vez mais seu papel de impulsionar o desenvolvimento científico e tecnológico em várias áreas do conhecimento. Dessa forma, a química possui atualmente sistemas de controle social de suas atividades, por meio de organização como o SDC, o SEPA, o FDA, dentre outras. Assim, surgiram modelos de gestão de qualidade em química, visando permitir o seu desenvolvimento responsável. O profissional formado nessa ênfase possuirá conhecimento em sistemas como GLP, ISO e outros, os quais permitem o melhor controle das atividades de química por meio do uso desses procedimentos internacionais da SEPA. E por último, mas não menos importante, uma interessante área de atuação da química é o curso com ênfase em materiais. A ênfase em química de materiais deve proporcionar ao profissional a capacidade de exercer todas as atribuições normais de um químico industrial, além de permitir que ele propor novos métodos de síntese e preparação de materiais para engenharia ou outras atividades, compreendendo a relação entre a estrutura e a propriedade desses materiais e compreendendo fenômenos fisico-químicos ligados à sua conservação. Os avanços mais recentes da ciência e tecnologia de materiais têm posto em evidência a relevância e urgente necessidade de se desenvolver os domínios da química da síntese, caracterização e reatividade de sólidos. A importância tecnológica e econômica da preservação de materiais tem também ditado a necessidade de desenvolver processos e tecnologias que estão estritamente associados ao conhecimento da estrutura e reatividade dos materiais a proteger, bem como o desenvolvimento dos produtos e processos de proteção. O profissional formado nessa ênfase terá a devida iniciação e investigação ao conhecimento e métodos experimentais modernos e essenciais para o estudo e desenvolvimento industrial de processos de produção, transformação e proteção de materiais. Estes são alguns dos exemplos das habilidades e ênfases que podem encontrar nos diferentes cursos de química ao redor do Brasil. Mas, você sabia que existe uma data para comemorar o dia deste profissional tão importante? Pois é, nós temos o dia do químico. O dia 18 de junho foi designado como o Dia Nacional do Químico, devido à assinatura nesta data, no ano de 1956, da Lei nº 2.800, também conhecida como Lei Mátor dos Químicos pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek. Com o advento da referida norma, foram instituídas importantes inovações, tais como relevantes disposição acerca do exercício da profissão de químico e a criação do Conselho de Químico. Conselho Federal de Química A partir da pandemia Covid-19, a atuação dos profissionais da química ganhou mais destaque pela versatilidade e desempenhou em diversas áreas que influenciam diretamente no dia a dia. Através dos químicos, foi possível mobilizar o meio científico e a sociedade em uma ampla rede de fabricação de produtos, pesquisa, desenvolvimento de novos equipamentos e informações corretas, precisas e confiáveis. Desde que surgiram as primeiras notícias da pandemia, os profissionais da química estão na linha de frente do combate à Covid-19. Em atividades que vão desde a investigação sobre o vírus, terapias até a fabricação de produtos, desenvolvimento de novas técnicas, fiscalização de empresas e controles de qualidade. A sociedade contou com o apoio da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, das Universidades de Empresas Produtoras de Insumos e de Produtos Finais. É isso aí então pessoal, o nosso vídeo vai ficando por aqui. E se você gostou do conteúdo que trouxemos hoje, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.